Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Olha só, olha só, olha só, olha só família. Parece até brincadeira, mas mano, eu vim aqui pra poder girar uma fruta, inclusive né. Se você ainda não sabe onde gira uma fruta, eu vou mostrar pra você. E cara, que que é isso? Ok, eu não posso entrar aqui. Mas eu vim aqui girar uma fruta e basicamente tem uma fruta jogada aqui no chão, mano. E é a fruta do amor, mano. É a love, velho. Tipo, what? Eu sei que você deve estar falando, João, você tá de caô com a nossa cara. Agora, mano, eu acabei de pegar a Dark, acabei de comprar ela, né, mano. Nossa, velho, eu peguei a Dark Zone aqui. Eu posso muito bem vir aqui, mano, se eu quiser. Eu posso, eu posso, ah, eu posso só guardar que está comigo aqui, ó. Love. Ah, eu posso guardar mais alguma? Pera, daí eu venho aqui, clico. Ah, eu posso guardar. E tá, eu sei que você vai estar falando, nossa, João, que migué? Você é um migueleiro? Mano, eu vou ver se eu consigo girar aqui pra vocês. Nossa, vai gastar quase todo meu money, mas beleza, né? E, cara, pera, tá faltando algum tempo? Porque eu sei que eu girei, eu só não lembro que hora que eu girei, ó. Ah, 40 minutos. Ainda tá faltando 40 minutos pra eu poder girar. Ah, core specialist? Claro. Nossa, eu posso... Quest only. Ó, tem uma nova cor de haki. Cara, eu acho que eu vou voltar com o meu... Com o meu... Com essa minha cor que eu tinha, mano. Vamos lá, ativar de novo. Pronto, é... Fiquei mais maladão. E, mano, eu vou comer essa porcaria, velho. Eu vou testar a fruta do amor, cara. Eu vou testar... Cara, ela tava jogada aqui, como se não valesse nada. Então, mano, eu vou comer ela e vou testar. E agora, mano, eu tenho a fruta do amor. Ela é 100 de maestria pra gente conseguir. Tem mais algumas coisas aqui e tal. E, cara, pra quem não sabe onde que gira, tá, gente? É na Ilha da Tartaruga. João, qual que é a Ilha da Tartaruga? É essa daqui, mano. É... Que tem vários... Mushroom. Vários todo melos. Ela é aqui, mano. Deixa eu... Deixa eu... Eita, pega. Deixa eu vir pra cá, né? Que eu já vou lhe mostrar pra vocês. É... Ela fica na... Tipo assim, pra você se localizar mais fácil hoje em dia, né? É... É só você seguir o fluxo do castelo, tá ligado? O fluxo do castelo. Deixa eu... Ó, eu não tenho mais o... O teleporte. Cara, comprei a Dark, mó à toa, mano. Ô, tô me sentindo mó anto, ó. Ali tá aquela da árvore gigante. Aqui tá o castelo. Enfim. Acho que vocês já se localizaram onde que é. Mano, deixa eu dar um refund aqui, né? E, cara, vamos dar ali da maestria. Vamos ver se a gente pega uma maestria, mano. Vamos ver se a gente pega. Bom, vou usar minha primeira habilidade. Olha lá, mano. É um monte de coraçãozinho só. Bom, primeira habilidade já usei com sucesso, né? Vamos. Tá, ok. Quanto de maestria vai pegar? Acho que pega 50, né, mano? Nossa, já deu pra upar e pegar duas habilidades. Caramba, mano. É bastante coisa. Bom, deixa eu vir aqui. Vamos chamar a atenção desse. Se eu ficar segurando, acho que não muda nada. O X. Nossa, são várias flechas. E o C meio que dá uma travada. Caramba, mano. É legal, velho. Nossa, é muito bonito a animação, mano. Tipo, muito... Ó, o Kill Plox Fruit melhorou, mano. Não tá escrito, cara. Ficou muito mais bonito o jogo, velho. Na boa. Ó, congelei o Minão. Eu ainda quero pegar a última habilidade, que é o último ali. Eu não vou saber falar. Senetet Kicks. Kicks. É isso? Acho que é. Bom, caramba. Que massa, velho. Muito doido, velho. Muito doideira, cara. Eu, cara, na moral, velho, as animações ficaram muito zica. Na boa, mano. Tipo, ela não é aquela fruta que você fala. Minha nossa, que fruta. Mas ela é da hora, velho. Isso eu não vou discordar, mano. Ô, louco. Não consegui matar. Ela tem o seu charme, né? Mas é que também a gente tá esperando, tipo assim, uma logia, né, mano? Eu queria a tal da logia, mas tá complicado. Tá complicado, né? A gente tá em busca, né? E eu ainda tô gastando dinheiro, porque como eu falei pra vocês, cara. Tipo, o que que rolou? Eu gastei todo o meu money comprando a Dark. Não deveria ter feito isso, não. Né? Mas daquele jeitão, né, mano? É errando que você aprende. Bom, vamos deixar aqui, ó. Nossa, matei, cara. Eu tô muito forte. Tá, vamos lá. Ó, maestria. Tá faltando só um cadinho. Cara, meu hack da observação tá zique, hein, velho? Toma. Ah, mas eu gosto mais de usar as habilidades, cara. Ô, muito da hora a fruta do amor. A love. Eu... Ela, mano, é tipo, ela literalmente é o que ela diz, né? Tipo, eu não sei de quem que é. Mas, ó, dá pra gente dar essa mirada. Tipo, é como se fosse a flecha do cupido. A flecha do amor. Esse aqui a gente trava o meliante. Não é por muito tempo, mas dá um instanzinho, né? Nossa, level 100. Já dá até pra gente testar a última habilidade, cara. Vou testar de combozinho, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos travar. Vamos jogar algumas flechas. Vamos jogar esse aqui. E agora o V. Tá pega! É o famoso desconect, mano. Meu amigo, dá pra dar um combadinha legal, hein? Vamos ver se eu consigo acertar a combadinha. Nossa, eu não vou matar o cara ali. Tá, vamos lá. Eu quero ver se eu consigo dar aquela combadinha pra fazer o Segrateson, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar aquela combada, ó. Primeiro eu começo assim. Eu travo. Eu uso aqui. E... Nossa! Nossa! Arranco a metade da vida. Não é aquela habilidade boa pra farmar, mas talvez um PVP, mano. O negócio seja diferenciado, mano. Num PVP, ele tem esse stunzinho que é muito chato, que dá pra pelo menos você... Tipo assim, vamos supor, na hora de você estar tirando um PVP com o cara, o cara veio pra cima de você, tá lá, tipo, tentando te acertar. Aí o que você faz? Você, tipo assim, vamos supor, ó. Chamei o cara. O cara tá vindo louco pra cima de mim. Eu travo, uso vaso, dou... Ou uso uma habilidade, né, mano? Tipo, isso é o que faz eu usar a habilidade aqui, cara. A gente consegue dar esse mega combo. Eu vou fazer o teste e eu vou ver se eu consigo, tipo, acertar de novo. Ah, oxi, essa habilidade também, tipo, deixa meio que em pedra. Deixa eu ver. Meio que dá uma travada mesmo, caramba. Não sabia disso não, véi. Tá, vamos ver se eu consigo acertar de lonjão. Nossa, ela é tipo um TP, mano. Caramba! É grande o alcance dela, véi. É tipo um TPzão. É, até faz um pouco de sentido ela demorar tanto, né? Porque se ela fosse rápida, mano... Eu sei que tem um boss que fica pra cá, mano. Vamos ver se a gente consegue derrotar ele. Vamos dar ele da testadinha. Ó, ele tá ali. Galudão. Mano, eu já vou chegar no... No... Ó, já toma. Já toma. Tá, vamos ver. Vou testar de longe. Nossa, mano. É muito forte, velho. Tá pega. O range disso é muito absurdo, mano. Vamos ver aqui também usar de um estilo de luta. Tem que usar as habilidades, mano. Ó, vamos lá, véi. Cara, eu quero ir o mais longe possível. É, não. Tem um range, velho. Tem um range. Tipo, não é da onde eu quero. Mas isso, tipo, isso eu já meio que tinha em mente. Eu queria mesmo era fazer, tipo, o testizada. As habilidades dele não é muito difícil. Ele é o Stone. Nossa, ele é... Cara, isso aqui como esquiva e como contra-ataque, mano, é muito bom, velho. Já dá ali do... Tá, pega. Vamos já dá ali do combinho aqui. Já jogar ele na parede. Já dá ali do... Do Fairy Nevers. Já toma do combão do pai. Meu Deus. Falta pouquíssima vida pra ele ir pra vala. Pouquíssima vida, mano. Será que mais um desse vai? Nossa, não matou. Nossa. E eu ganhei já um itemzão, mano. Pilots. Helmets? O que que é isso? Ah, eu não vou conseguir tirar, mano. Eu vou ter que... Eu vou ter que ir lá no baú pra poder tirar. Caramba, mano. Mas isso daqui, mano, é um ótimo teleporte. É, eu já vi que não é bem um teleporte. Ele vai num sentido só. Tipo, não tem como... Por exemplo, eu tá aqui e usar o negócio aqui em cima. Não, ele vai colidir na parede. Pelo que me aparenta ser isso. Deixa eu já vir aqui. Deixa eu tirar. Eu preciso pegar o óculos do cisne. Cadê, cadê, cadê aqui? Beleza. Já tiro o Juju. E o que a gente pegou foi o Pilots. Não sei das quantas. Aqui, beleza. Vamos colocar. Ah, é tipo um óculos de piloto. Ó, subiu a vida de 200, 200 de cada. Só que, tipo assim, eu não sei... Tá pega! Nossa, mano, eu corro mal rapidão, véi. Tá bexiga! Caramba, mano. Eu esperava que eu ia correr doidão assim. Não, mano. Eu só não sei o que, tipo assim, faz a mais. Mas, poxa... Eu lembro que tinha um rapaz lá que mostrava pra gente no... No outro mundo. Falando nisso, se eu quiser voltar pro outro mundo é com você. Eu acho que é com ele, mano. Ó, vou voltar. Vou voltar. Pra que mundo que eu vou? Será que eu vou pro primeiro ou que eu vou pro segundo? Eu acho que é pro segundo, né? Se é, acontecia. É isso mesmo. Caramba, mano. Eu quero saber o que ele faz. Eu vou voltar pro mundo antigo. Até porque, mano, ele ainda é mais tranquilo. Ó, mano. Que doideira. Caramba, velho. Que saudade, mano. Eu já tinha me acostumado em tudo por aqui, véi. Vamos lá. Cara, eu corro muito rapidinho, velho. Nossa senhora. Na velocidade da luz. Tá, deixa eu vir aqui falar com você. Vamos ver o que o meu item faz. 180% mais rápido. A 10%, a gente recupera a nossa vida mais rápido em 10%. Ela nos dá 250 de energia e 250 de vida. Bom, não sei se é a melhor coisa. Ah, agora colocaram outro baú aqui. Show, show de la pelota. Bom, deixa eu ver o óculos do cisne, né? O óculos do dofo. Cara, poderia ter um jeito melhor de ver isso aqui. Porque, mano, é muito pequenininho isso daqui, mas beleza. Deixa eu colocar o juju aqui. Vamos lá, vamos ver o que o óculos do cisne faz. Ele deixa que a gente corre 25% mais rápido. 8% a mais de dano de ataque. 8% de cooldown reduction dos meus ataques. 8% de defesa. Olha, vale muito mais a pena do que, tipo assim, ganhar 10% de regeneração de vida. A gente corre mais rápido. Mas não sei se é, tipo assim, a oitava maravilha do universo. E, mano, o bom é que, tipo assim, ficou muito fácil pra gente pegar, tipo assim, locomover de um mundo pro outro, né? Porque pra voltar ali, era só a gente falar ali que a gente voltava. Agora, pra eu voltar pro terceiro mundo, eu acredito que é só eu vim aqui, né? Acredito eu. Lararaui, lararaui, lararaui. Tá, deixa eu vir pra cá e é só falar com você, né, capitão? Estou pronto, eu não ouvi direito. É isso, mano. Terceiro mar. Caramba, velho, que da hora, mano. Eu nunca imaginei que eu chegaria nesse ponto, né, velho? Tipo assim, poder transitar do mar 1 pro mar 2, pro mar 3. Caraca, mano, muito bom isso, família. Uma sensação de liberdade absurda. E, ó, já estamos aqui novamente. Cara, eu precisava muito formar uma graninha, mas, né, não vai ter jeito. Se bem que aqui os caras dão uma grana legal, né, velho? A única questão mesmo... E, tipo assim, ô, eu estou upando minha maestria, tipo, mó rapidão, né, velho? Tipo, faz pouco tempo que a gente começou o vídeo e, tipo, minha maestria já está, tipo, estrondosa, tá ligado? Cara, essa animação, pra mim, é a melhor, velho. Da... do... do Haki, mano. Muito bom, velho. Muito, muito bom. E, ó, a gente está, basicamente, upando 2 de maestria, né, velho? Por... por... personagem aqui que a gente derrota. Muito bom, mano. A gente vai conseguir upar a maestria muito rápido. A questão é que, tipo assim, de fato, quando eu peguei a Dark, eu testei aqui e a Logia não estava funcionando. Então, quer dizer que eu preciso de mais levels pra Logia funcionar, mano. Mas isso daí meio que já era óbvio, né, mano? Que Logia não funciona assim, tipo, nossa, sorra. Quantos levels a mais? É... que o... que o... personagem aqui, ó. 30. Não, provavelmente vai ser quase uns 40. Aí a Logia vai funcionar, vai ficar mais da hora. Mas isso eu preciso de uma fruta Logia, né? Mas o azar do pai tá intenso. Vocês estão ligados? Estão ligados? Tá ligado. Tô... tô ligadiz. Bom, mas família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, mano, deixa aquele likezão pra fortalecer a firma. Tamo junto com força. É nóis. Valeu. Tchau. Fua! Tchau.